Desde criança meu Caralho, calma aí Deixa eu... É que eu tive que aumentar o microfone Desde criança meu irmão dizia Quando é que você vai dar uma dentro Dessas palavras de marcar e beijar Então eu tento A timidez sempre me perseguia Quando eu fui ver já tinha 23 Mas essa noite tudo vai mudar, eu sei Marquei o encontro com uma tal de graça E que era só chegar e pá Menina linda da Avenida 7 Que se amarra no bar E a galera me dizendo João não vai se apaixonar Essa menina ainda vai te complicar Mas eu não tô nem aí Eu sei que eu não fui o primeiro Nem tampouco o segundo E muito menos o terceiro E nada disso me incomoda Já que eu nunca fui o primeiro Homem de ninguém No nosso caso não é diferente Eu sei, meu bem Pra garantir peguei o seu telefone Liguei marcando só mais uma vez Quando eu fui ver já tinha sido mais de 10 Num mês Em pouco tempo tudo foi mudando Eu não conseguia nem mais disfarçar E olha só por quem eu fui me apaixonar Tranquei o curso de direito e comecei a trabalhar E ali mesmo na Avenida 7 eu fui com graça e morar E eu já posso imaginar E eu já posso imaginar o que a galera vai falar Quando souberem que em dezembro eu vou casar Mas eu não tô nem aí Eu sei que eu não fui o primeiro Nem tampouco o segundo E muito menos o terceiro E nada disso me incomoda Já que eu nunca fui o primeiro Homem de ninguém E o nosso caso não é diferente Eu sei, meu bem E agora a família cresceu e a gente quase nunca sai Maria Clara é uma menina linda e é a cara do pai E se um dia eu desse ouvidos pro que todo mundo diz Eu com certeza não seria tão feliz Porque eu não tô nem aí Eu sei que eu não fui o primeiro Nem tampouco o segundo E muito menos o terceiro E nada disso me incomoda Já que eu nunca fui o primeiro Homem de ninguém E o nosso caso não é diferente Eu sei, meu bem Eu sei Meu bem Nunca mais Aqui como se virou Viu? É gostosinha essa música, né? Bem daora essa música Daora também É a presença do Zombie Company E de mais toda a galera que tem acompanhando O Guizinho Violando o Tocão Aqui Na live Sério isso? E aí Guizinho Fala aí Sabe que música é essa, mano? É aquela Cuidado com o Strike Que Strike, velho? Me soca Não tava monetizado, não Tô tentando pegar o tom Tô tentando pegar o tom Tô tentando pegar o tom All the beat fast Cadre unimpro Tá Não, tá Tô tentando pegar o tom All the beat fast Cadre unimpro Eita How to be brave How can I help Tu me desculpa O que você diz Todo dia Hananana Hananana O que é que desse povo não agar e tua mãe é vagabunda? O que? O que é que desse povo não agar e tua mãe é vagabunda? Ô Guizinho, toca a música do agar. Calma aí, eu vou tocar uma antes. Que é assim. Eu abro a porta, puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Lico outro dia no estilo da rua. Dorme bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos ver, vamos pegar uma praia. Deu saudade do seu bem. Tá tudo nós iguais. Esse é meu defeito. Tô namorando todo mundo. 99% hoje, perfeito. Mas aquele 1% é vagabunda. Aquele 1% é vagabunda. Se a palha ela gostou. Tô namorando todo mundo. 99% hoje, perfeito. Mas aquele 1% é vagabunda. Aquele 1% é vagabunda. Se a palha ela gostou. Tá certo. Olha o Ais falando ali. E aí Ais, beleza? E aí, como é que vai? Só nas músicas. Como é que é a música mesmo? O toque não me deixa sozinho, velho. Do nego do Borel. Amor, eu gosto tanto de sentir o teu sabor. E ver TV contigo no meu cobertor. É bom demais, amor, sentir o teu carinho. Mas não, me deixe sozinho. Se eu sou vida louca. Quando eu pego o controle, eu bato pra cima e beijo na boca. As meninas dançando. É o mundo se acabando. Não libera tequila. O skin novinha já vem rebolando. Volto pra ousadia. Eu me jogo no mundo. A tarde de madrugada vai ter cachorrada e a bola gabungu. A festa na suíte. Alivio os desse. Você quer mulherada e a criptonita que me enfraquece. Amor, fica sozinho da caô. Vê se me entende, por favor. Que eu sou do jeito que eu sou. Se você der mole, eu vou. Se você der mole, eu vou. Eu vou. Amor, fica sozinho da caô. Vê se me entende, por favor. Que eu sou do jeito que eu sou. Se você der mole, eu vou. Se você der mole, eu vou. Eu vou. Beleza. Maravilha. Eu vou encerrando então aqui a live. Valeu você que acompanhou o Guizinho violando tocão. Era só um trechinho mesmo. Eu queria que ele tivesse tocado a música do Agario, já que tava rolando o Agario. Mas ele não tocou, então eu vou encerrar. Porque eu queria 10 minutos de live. Já deu 10 minutos já, porque senão as pessoas não vão acessar. É pra deixar no canal. Tá bom. Na próxima live, fica de olho aí que a qualquer momento a gente faz mais um Guizinho violando tocão. Tchau pra vocês. Obrigado. Valeu. Quem estiver acompanhando esse vídeo, fica ligado que a gente tem muitas coisas aqui no canal. Até mais. Tchau. Essa música vai pro Mal, meu querido amigo de infância. Eita. Tchau.